É noite É noite Pescador não vá pra pesca Pescador não vá pescar Pescador não vá pra pesca Que é noite de temporal Pescador não vá pra pesca Que é noite de temporal Pescador não vá pra pesca Pelambai, 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 Pelambai Pescador se vai pra pesca Na noite de temporar A mãe se sentar na areia Esperando ele voltar A mãe se sentar na areia Esperando ele voltar A mãe se sentar na areia Esperando ele voltar Pelambai, 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 Pelambai A noite A noite A noite Legenda Adriana Zanotto